Pois é, infelizmente, Alfredo Neto, todos os dias praticamente a gente fala aqui de acidentes de trânsito e infelizmente os acidentes não param de acontecer porque uma ou outra pessoa não respeitou a preferencial. As pessoas precisam ter mais cautela ao andar no trânsito da cidade. Está faltando isso, as pessoas cumprirem as leis de trânsito, obedecerem a sinalização e ter mais cuidado, parar de andar falando ao celular, você vê muito isso. As pessoas desatentas no trânsito, falando ao celular, olhando, manuseando o celular, tudo isso tira atenção, a pessoa esquece de dar uma seta, esquece que tem uma placa que tem que parar, que tem um semáforo que tem que parar, falta de atenção mesmo e infelizmente é por isso que os acidentes de trânsito estão acontecendo aqui em Três Lagos com muita frequência. Alfredo, mas a gente fala agora de uma tentativa de homicídio que aconteceu em Brasilândia? Isso mesmo, Ana. O contrário de Três Lagos, que teve um final de semana que só foi trânsito e perturbação da tranquilidade, lá em Brasilândia o negócio pegou. Nesse final de semana a polícia militar foi chamada para fazer a escolta de um homem de 34 anos que deu entrada no hospital municipal daquela cidade no final da noite de sábado, começo da madrugada de domingo, com uma perfuração por tiro. Para os policiais, um homem contou que estava vivendo em uma das praças ali daquela cidade com alguns usuários de entorpecente, devido ele também ser um dependente químico e durante aquele momento ali ele teria escutado um forte barulho, ele e os colegas teriam corrido e logo em seguida sentido algumas dores nas costas. Ligou para a mãe, mãe dele que foi lá, e o levou até o hospital, onde foi constatado que o mesmo estava com a perfuração de arma de fogo nas costas. A polícia militar daquela cidade foi chamada e lá, ao dar o nome para os policiais para poder ser feito o registro da ocorrência, o mesmo teria passado o nome trocado para os policiais. Em conversa com a mãe do mesmo, a mãe passou o nome correto e os policiais constataram que o homem de 34 anos, além de ter sido ali vítima de tentativa de homicídio, o mesmo era foragido da Justiça do Estado de São Paulo, aonde teria dois mandatos de prisão contra ele. O homem recebeu voz de prisão, foi transferido do Hospital Municipal de Brasilândia para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora aqui em Três Lagoas, aonde está em acompanhamento médico, vai passar por cirurgia após a retirada desse projétil que está alojado no corpo dele. O homem vai ficar em observação até que a Justiça Paulista desiguire uma força policial para vir até ele em Três Lagoas para fazer o recambiamento desse preso para o sistema prisional do Estado de São Paulo, aonde esse homem de 34 anos deverá cumprir pena por alguns crimes cometidos, a qual ele já tem dois mandatos de prisão em desfavor dele, que foi cumprido depois dessa tentativa de homicídio sofrida no final da noite de sábado, começo da madrugada de domingo, lá em Brasilândia. Obrigado.